Quando estou na escola É a melhor hora da vida Se eu posso jogar bola Na entrada ou na saída No recreio também rola E é mais legal ainda Fica todo mundo olhando E vibrando com a partida Como agora, sem demora Último lance, vamos logo Passa a bola, recebi Quase perdi pro ladrão Que eu nem vi Chegou o primeiro Pedalei e passei Chegou o segundo E eu também driblei Veio o terceiro E eu fiz uma tabela Tô livre parceiro Vou chutar de trivela É gol É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol O sinal, o final Apitou, acabou Ganhamos dessa vez Agora eu preciso correr Pra aula de português Quando estou na escola É a melhor hora É a melhor hora da vida Se eu posso jogar bola Na entrada ou na saída No recreio também rola E é mais legal ainda Fica todo mundo olhando Fica todo mundo olhando E vibrando com a partida Quando estou na escola É a melhor hora da vida Se eu posso jogar bola Na entrada ou na saída No recreio também rola E é mais legal ainda Fica todo mundo olhando E vibrando com a partida Mas agora eu preciso correr Pra aula de português Mas agora eu preciso correr Pra aula de português Mas agora eu preciso correr Pra aula de português Mas agora eu preciso correr Pra aula de português Para aula de português Falta o preço Mas agora eu preciso correr Vai, vai, vai! Pra aula de português